Um dos livros que me marcou muito foi o Canto Geral, que é um livro de poesia do Pablo Neruda. Esse livro eu li quando eu era ainda adolescente, não me lembro muito bem a idade, mas era uma época que eu estava descobrindo a poesia. Eu lia Mário Quintana, eu lia Neruda, eu lia Fernando Pessoa, eu lia esses clássicos. E foi um livro importante porque, embora a poesia tenha essa missão de ordenar o caos que a gente vive, esse livro ele fez o contrário, ele desorganizou uma lógica que eu vivia, ele me fez provocações. E eu fui adolescente numa cidade meio conservadora, que é Brusque, no Vale do Itajaí. E eu questionava um pouco aquela lógica deles, que eu achava tudo muito chato lá. E o Pablo Neruda me trouxe uma visão de mundo que eu não entendi até então. E esse livro fala do amor pela América Latina, né? Canto Geral, se não me engano, foi o décimo livro dele. E ele próprio falou que foi o livro mais importante que ele escreveu. Quando ele escreveu uma biografia dele, confesso que vivia o nome dessa biografia. E esse livro é todo dedicado à natureza e é todo dedicado à história da América Latina. Então, foi com esse livro que eu aprendi a amar também o meu continente. Eu aprendi a amar cada canto da América Latina. Eu tive a oportunidade de viajar por alguns países e com esse amor muito inspirada pelo Neruda.